Leônidas da Silva Gomes tem 22 anos de idade. No submundo do crime, ele é conhecido como Pica-Pau. Leônidas é especialista em assaltos à mão armada, furtos e arrombamentos na zona norte da capital Terezina. Pica-Pau foi preso no bairro Jacinto Andrade, localizado na zona norte da capital. Ele foi conduzido para a central de flagrantes e prestou depoimento. Ele foi preso através de uma denúncia. Pica-Pau também é suspeito de ter participado do assalto à agência da cidade de José de Freitas na última segunda-feira. Outros dois comparsas dele também foram presos. No momento da prisão, o criminoso, que costuma ser bastante violento com as vítimas, tentou dar um nome falso. Minha força tática abordou um elemento, a Francesa Magnolia. O elemento deu o nome de Jardel, ficou nervoso. Em seguida, entraram em contato comigo, na minha equipe da força tática. E eu cheguei e mandei ele segurar de imediato, porque eu sabia que Jardel também é um nome que é bastante conhecido aqui na Santa Maria como um elemento com bastante passagem, né? De uma turma do Jordan. E aí a gente chegou rapidamente lá e reconheceu. Conversamos bastante com ele, ele deu o nome dele, Pica-Pau. Deu o nome dele normal, de Adonias, Pica-Pau. Fiz a prisão dele. O comandante do 13º BPM confirma o perfil perigoso do acusado. O Leônidas, ele, vulgo Pica-Pau, é um bandido já conhecido aqui das forças policiais da Zona Norte. Ele, o forte dele é o roubo, roubo e arrombamento em residência. Então, ele já é bastante conhecido aqui das forças policiais. E ele, através de denúncia anônima, a gente conseguiu identificá-lo e localizá-lo, conduzindo uma motocicleta roubada, fizemos a abordagem. Ele prontamente foi preso e conduzido para a central de flagrante para os procedimentos. Ele é um indivíduo bastante perigoso, destimido e bastante violento para com suas vítimas.